Música Eu te roubilari de lagosta nas casinhas E esses caras mano eles não é de quem E essa bitch sabe que ela é só minha Interesseira não vai cola com minha gang E ela sabe mano que domina minha E essa bitch mano quer cola com a gang Meus cria sabem que aqui nós não é casinha Tem o segredo dessa porra desse gang E ela sabe quem é o dono desse jogo aqui primeiro Que eu sou novo bandoleiro Comando tudo dessa bloca aqui meu nego Como se eu fosse um pistoleiro Joga na minha cara porque eu sou o trem Jogador mais caro Com as piranha que é no arém Turrando vários baseados Dos prédios tropa do mantém A hora é descarregar o pente Jogador experiente A cena rajada ou no remetente Eu alonguei tua mente Papo de sagaz Pra fazer putaria no banco de trás Que nós é delinquente Na vida do crime é que não tem tenente O certo pelo certo é o que rege a gente Só moleque doido, menor consciente Visão avançada mil anos atrás Eu tô de glopar e elas perdem a calcinha E essas minas sabem que nós é pra frente Tu tá ligado que nós é sem risadinha Fumando a brava seguindo a linha de frente E pra curar essa neurose eu tô fumando o dia inteiro Passei a mil voado com o olho vermelho Eu tô tranquilo, tô na meta do dinheiro Eu tô tranquilo, tô na meta Passei a mil voado com o olho vermelho Passei a mil voado com o olho vermelho Passei a mil voado com o olho vermelho Passei a mil voado com o olho vermelho